Onde você estiver, no fundo do poço, no calabouço, na escuridão Clame a Jesus, é a solução No fundo do poço, no calabouço, na escuridão Clame a Jesus, ele é a solução Eita, Deus maravilhoso! Gente, algumas composições, obrigado a você que acompanhou Lembrando que eu fiz tudo isso agora, essas canções que saíram, todas feitas na hora Então se você tiver uma preparação, melhor ainda, né? Mas quem prepara é Jesus Abraço a todos, a paz do Senhor E que Deus seja a nossa luz nessa escuridão desse mundo Que traz tanta mágoa destruição Mas Deus é a salvação